Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Eu sei a ser E a viraria ser bem legal e será Mas isso não impedeu, repita É doida, é doida e é doida O Brasil, por favor Pega de nosso Senhor O Brasil, pra mim, pra mim Fique para a minha rua, a vida de mim, ó Se entro no meu carro e as olhas vão me dar Onde quer que eu ande, tudo é tão triste Não me interessa, porque de mal existe Quero que você me adeça neste belo E que tudo vai pra mim A minha fantasia do mundo é você e eu Que ganha de um vosso Eu pergunto a látua do you wanna dance E que eu vença no lindo andar dasής Vai pra você O sol e a látua faz mal Eu pergunto a látua do you wanna dance Que já saia no lindo andar dasimar Vai pra você O sol e a látua faz mal É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é!